Oi pessoal, eu sou a professora Nájula, estou aqui para falar um pouquinho sobre a oficina de desenho digital para moda. Onde vocês vão trabalhar um pouquinho com a ilustração de moda através do computador. Então vocês vão poder representar tecidos, estampas, acessórios, partes de vestuário mesmo, através de softwares específicos que a gente tem aqui na universidade. Bom, espero vocês na oficina então, ok?